Música Meu nome é Elisabeth Klein-Dinst, sou arquiteta há quase 40 anos, atuo num mercado muito legal, muito desafiador, muito inovador, muito criativo. Você não para a hora nenhuma de ter novas ideias mesmo em vista de ambientes que você já passou 10, 15 vezes. Música Quando você tem uma primeira satisfação de alguém te procurar, não precisa dizer que aí é um pouquinho até a vaidade, oba, legal, cliente novo. A hora que você começa a conversar com a pessoa, você vai sentir o que ela sonha, o que ela precisa e o que ela pode. O conceito todo tem que atender aquele cliente. Então, esse é o processo criativo. Quando eu procurei a Elisabeth para fazer esse projeto do que seria a minha casa, efetivamente, eu já tinha algumas ideias do que eu queria, do que eu não queria, principalmente do que eu não queria. E, na realidade, a Elisabeth conseguiu captar tudo aquilo que eu falei e nós trabalhamos bem rapidamente e o projeto foi apresentado. Logo depois da apresentação do projeto, nós tivemos que afinar em mínimas coisas porque era bem aquilo que eu esperava realmente. Não adianta você criar um projeto, enquanto ele está no papel, ele é um sonho que ele precisa progredir. O ideal é que você acompanhe esse progresso, ou seja, você acompanhe a obra. Primeiro porque você vai minimizar os erros. Você não está montando guarda nessa obra para saber se aquela parede vai sair torta ou reta, mas se você estiver fazendo o acompanhamento da obra, você vai conseguir enxergar isso antes que ele se torne maior. A gente tem criança, tem cachorro, então a gente quer uma casa que funcione, que seja fácil para limpar, para circular. Era do jeito que a gente queria, de ser uma casa ampla, mas sem exagero, de ser uma casa clara. Então, você vê, a gente está aqui sem nenhuma luz acesa na casa. Então, ela é assim todos os dias. A gente adorou isso, de aproveitar a luz do dia mesmo. O diferencial da nossa casa é o projeto. Porque colocar uma casa dentro desse terreno de 600 metros quadrados, com certeza, com um engenheiro, ou um construtor, qualquer um colocaria uma casa aqui dentro, com três quartos, sala, cozinha. Agora, do jeito que é a casa, então a Elisabeth fez um recorte ali na outra sala, que é que quando a lua está cheia, a lua se enquadra naquele vidro ali de cima. Todas as vezes que está a lua cheia, a gente vai lá, olha e fala, meu Deus, como ela fez isso aqui? É coisa de arquiteto, não tem jeito. É muito raro um cliente entrar aqui e falar dinheiro não é problema. Todo mundo quer o bom, bonito e barato, óbvio. Então, na hora das mudanças, durante a obra, se não tiver o acompanhamento do profissional, o barato deixa de existir. Porque você vai demolir, às vezes, por falta de uma opinião técnica, você demoliu coisa errada, você acabou alterando o conceito do projeto, você acabou influindo na iluminação da casa, na ventilação da casa, porque quando você finalizou o estudo, você tem que analisar tudo isso também. Então, para isso que você está junto, também durante a obra. E para dar a orientação técnica nos acabamentos. Uma das coisas que a gente briga na cidade para você não perder é a memória. E eu faço parte dessa memória. O dia que eu não existir mais, talvez não, com certeza, eu não vire nome de rua. Mas alguém vai passar e fala, pô, olha, isso aqui foi a Elisabeth que fez. E uma vez, o meu filho caçula falou, nossa, mãe, é legal. Você deixa uma marca na cidade. Eu acho que esse é o diferencial do arquiteto e do construtor, desde o servente pedreiro, mestre, arquiteto, engenheiro civil. Tudo o que nós criamos, salvo catástrofes, são perenes, são coisas que não são, não vão desaparecer. Música 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 Música